Boa tarde para você, Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família, Deus abençoe e traga paz no seu coração. Gente, o Rosário da Vida é um momento muito importante no nosso dia, porque ao meio-dia nós somos convidados a rezar o Ângelus. É, o Ângelus lembra justamente que os anjos nos chamam e nos convidam a oração. E a lembrar sobretudo que Maria caminha conosco, na nossa vida, assim como caminhava com Jesus. Em cada momento, em cada instante da vida de Jesus, quem estava ao lado dele era Nossa Senhora. E na nossa vida, em cada instante, em cada momento da nossa vida, quem caminha junto de nós é Nossa Senhora. Por isso, chame agora todo mundo, chame aí na sua casa, todo mundo, sua família toda. Vamos rezar junto agora o Rosário da Vida. Creio em meus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Poço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gloriosos. E o primeiro mistério glorioso que nós contemplamos é a ressurreição de Jesus. Vou rezar esse primeiro mistério, gente, com a Maria José Soares. A Maria José Soares é de Japoatã, no Sergipe. Ô Maria José, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez, que prazer. Ah, que prazer. Rezar com o Senhor. Que alegria você tá rezando, Padre. Eu já te digo assim, é um milagre de Deus, Padre. Ah, meu Deus. Que alegria você tá com a gente aqui, Maria José. Ai, que bom, Padre. Me conta, pra quem que a gente vai rezar? Ai, Padre, hoje tem muito pra quem eu pedir a Jesus, né? Hoje eu quero pedir pela saúde de meu filho, que sofreu um AVC lá em Santos. Sei. Pela saúde de meu irmão, que tá aqui comigo, que levou uma queda, quebrou o fêmur, tá se recuperando. Ah, meu Deus do céu, tá. Pela paz na minha família. Isso. Como que chama... Por todas as minhas necessidades. Isso. Pelo Brasil, pelos nossos padres, pelo Papa, pela nossa igreja, Padre, que está em construção. Que beleza. E pela paz do mundo. Amém. Como chama seu filho, que teve o AVC? Era em Oswaldo Soares de Sousa. Então vamos rezar pra ele assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofências, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis... E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô Maria José, um beijo pra você, muito obrigado. Viu bem? Deus abençoe. Olha que beleza, ó. No segundo mistério, nós vamos contemplar a ascensão de Jesus. E eu vou rezar, gente, com a Maria Helena Ferreira Gomes Cardim. Maria Helena é de São Paulo. Maria Helena, boa tarde, Maria Helena. Boa tarde, padre. Jair. Seja bem. É com grande alegria que vou rezar com o Senhor, após ter tido hoje à noite uma grave cólica de rir, entendeu? Mas que graças a Nossa Senhora, de fato, de tanto rezar, passou. Ah, graças a Deus, porque é difícil. Passei muito mal, mas lembrei do Senhor, porque o Senhor é uma simpatia. Obrigado, bem, obrigado. E as suas palavras são maravilhosas. Obrigado, mãe. E eu só tenho a agradecer a vocês todos da rede de vida. Mas agora está bem? Agora a senhora está bem? Estou bem melhor, mas bem, bem melhor. Mas está sentindo dor ainda não, né? Muito pouquinho. Ah, mas vai passar. Vai passar. Eu tenho certeza que Nossa Senhora vai ajudar a passar. Não, porque o Senhor sempre dá coragem para a gente. Isso. Eu sempre deu. Eu sempre deu. Me diga, quer oferecer esse terço para quem, dona Marilena? Hã? Quer oferecer para quem esse terço? Eu queria oferecer também para a minha neta, que está lá na Turquia. Sei. Também com o problema renal. Faz um ano que ela está casada, né? Tenho 28 anos, tudo. E para a minha irmã aqui de São Paulo, que também é Gomescadinho, marinês, está com o problema renal também. Isso. Nós três. Então vamos rezar. Vamos rezar, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu vou lá, que cada dia nos dá, eu estou emocionada. Não tem problema, bem. Fica assim. Que os olhos nossos, não tenho sido o vosso reino, não tenho o seu medo. E não deixeis que a imitação, a liberdade do mal ao mesmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, que agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, que agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dona Maria Helena, um beijo para a senhora, Deus abençoe sempre, viu bem? Olha, no terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, que estavam ali no cenáculo, reunidos em oração. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Adélia Maria Fernandes Moro Marques. A Adélia é de Campinas, São Paulo. Adélia, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você, Adélia? Tudo, e com o Senhor, Padre. Graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Me conta, para quem que a gente vai rezar, Adélia? É, para mim, que eu estou com a minha pressão mais ou menos, oscilando. Ah, vou rezar, sim. E para toda a minha família, saúde para toda a minha família e para o Senhor, para a sua família. Muito obrigado, bem, muito obrigado mesmo. Vamos rezar então, a senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeca e em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, sobe por nós, pecadores, agora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, sobe por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era o princípio, agora e sempre. Amém. Adélia, muito obrigado, viu bem? Deus abençoe você, viu? Tá bom? Aqui, olha, no quarto mistério nós vamos contemplar a assunção de Nossa Senhora. Isso mesmo, momento que Nossa Senhora é assumida no céu, assumida como todos nós seremos um dia. E eu vou rezar com a Rita de Cássia Barros, a Rita de Natal, Rio Grande do Norte. Ô Rita, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você, Rita? Tudo bem. Me conta aqui, Rita, pra quem a gente vai rezar esse texto? Olha, eu vou ser rápida. Vou pedir pela saúde da minha mãe. Tá. Pelo sucesso da cirurgia de minha irmã. Isso. Fez uma cirurgia de vesícula. Foi um sucesso muito abençoada. Graças a Deus, graças a Deus. Pelo resultado de muitos exames que estou fazendo. Isso. Pedir bênçãos para minha sobrinha Ana Paula e seu esposo. Tá. E pela saúde do meu priminho Francisco. Pelo Papa e pela conversão do mundo e por todos que fazem a rede vida. Muito obrigado, bem. Muito obrigado. Vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, o pão nosso, o pão nosso de cada dia, pode rezar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Não, não. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não. Abaixa a televisão. Não, não. Abaixa bem a televisão. Deixa a televisão baixinho, baixinho, baixinho. Só me escuta pelo telefone, tá bom, bem? Só pelo telefone. Tá? Então vamos lá, ó. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não. A televisão tem que ficar abaixo. Tem que ficar abaixo. Pode rezar. Vai explicar ela? Vai explicar, né? Deixa eu explicar lá. O Mateus tá explicando pra ela. Só pode. A televisão tem que ficar bem baixinho. Vamos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, de agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, de agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, de agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre a mim. Rita, muito obrigado, Deus abençoe muito você Rita, um beijo no quinto mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra por quê? Porque Maria é rainha do céu e da terra e deve ser da nossa vida também, e eu vou rezar com a Zeny de Castro Queiroz a Zeny é de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro. Zeny, boa tarde boa tarde, Padre Juarez a sua benção. Deus abençoe, Zeny tudo bem com você, Zeny? Tudo bem, graças a Deus, e obrigado por você entrar todos os dias na minha casa. Ô Zeny, obrigado de você estar com a gente aqui na Rede Vida me conta, pra quem que a gente vai rezar eu quero rezar pelas minhas irmãs que moram em Campos, duas que moram em Caxias, por mim porque eu tive um câncer de mama, mas graças a Deus, tem oito anos que fui curada e pelo meu filho, pela minha paróquia, Nossa Senhora de Lourdes pelo meu padre Josinaldo e pelo meu bíblico Dono Oceano e pelo senhor e por todos da Rede Vida. Muito obrigado, muito obrigado viu bem, vamos rezar então a senhora Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Zenir. Deus abençoe você, viu? Ó, eu quero rezar, Salvan, agora. Quero rezar na intenção da Carmen Ribeiro Lima. Carmen quer muito ficar grávida e conseguir terminar a casa dela, viu? Ah, é verdade, é verdade. Quero ir, nós vamos rezar muito pra você, viu? Carmen, pode ter certeza. Hoje eu quero rezar pela Marlene Nober e Marilene José Maciel. As duas estiveram lá no show que eu fiz em Piranga, no dia 15. Um abraço, Deus abençoe, viu? Também rezo pela Cristiane Maia, pela Zelma Reis e pela Tassimara Martins. Estiveram lá no show em Manacapuru. Manacapuru, um beijo pra vocês, muito obrigado, viu? E hoje é aniversário, sabe de quem? Bota a foto aí, da Sofia Lelis Leite Almeida. Ah, olha que gracinha. A Sofia tá fazendo quatro anos e a Sofia é de Espírito Santo do Pinhal. Um beijo, Deus abençoe, viu? Hoje é aniversário também do Felipe Gulmini, lá de Ponta Grossa, Paraná. Felipe, Deus abençoe. Hoje é aniversário da Vanessa Aline de Oliveira, da cidade de Buritama, em São Paulo. Hoje é aniversário também da Gislene Borges. Deus abençoe a Gislene Borges, viu? E hoje é aniversário da minha cunhada, Amarílis Pado Acasso. Amarílis é casada com meu irmão Silvio Sela e faz aniversário hoje. Deus abençoe, Amarílis. Amarílis é um lírio, uma flor, um lírio, um lírio. Vamos rezar? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Reia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Seja mais este dia, toda louvor a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém!